Eu conheci a Arte de Viver através de um amigo que me convidou várias vezes para fazer o curso. Eu conheci alguma coisa para me deixar mais tranquilo, calmo. Eu vi a minha irmã indo para os encontros da Arte de Viver. Ela fazia meio que um segredo assim, ela tinha medo do que eu ia achar. Eu conheci a Arte de Viver através de um pofleto. Eu fui em uma loja de produtos naturais e tinha o último pofleto lá sobre um curso de respiração e meditação. Coincidentemente, Respira Brasil. Eu conheci a Arte de Viver através de minha namorada. Ela me incomodou muito para eu fazer o curso. Eu falava, sai respirar para que eu já sei respirar. E aí, quando um grande amigo meu fez o curso também, o pessoal apertava a minha mente para eu fazer o curso também. E aí, eu não queria, eu não queria, eu não queria. Até que ele falou assim, eu vou dividir a primeira parcela com você. Eu falei, pô, beleza, então eu vou fazer. Só para ele dividir, gastar o dinheiro dele, eu vou nesse curso. Eu conheci a Arte de Viver através da mãe da minha maior amiga, que ligou para a minha casa insistentemente e disse que eu precisava fazer um curso que ia mudar a minha vida. Uma amiga minha de infância me falava assim, todo santo dia da Arte de Viver. E o que me trouxe para cá não foi suficientemente ela me chamar, foi ver como ela era e o que ela se tornou. Um ano atrás, através do meu ex-namorado. E foi muito difícil de entrar e hoje em dia é impossível de sair. Eu conheci a Arte de Viver com amigos e amigas. Todo mundo já tinha feito o curso, eu não tinha feito ainda e eu achava que você gostaria de se virar não. Então, era muito legal. Eu estava passando na rua um dia, eu sempre fui vontade de ir. Eu estava buscando alguma coisa para mudar a minha timidez, era o meu tipo. E eu estava passando na rua um dia e eu vi a planqueia, assim, Arte de Viver, descobri o poder da respiração. Mudou muita coisa para mim. Meu humor. Muito. Estou mais aberto para as coisas, estou mais disposto, muito menos cansado, eu via cansado. A minha vida mudou de uma forma muito bonita. Eu era uma pessoa muito ansiosa e desprestável. É muito difícil. Mudou tudo. Mudou tudo porque me mudou a forma como eu vejo o mundo, que é o meu mundo. Então, eu levei com ciência muitas coisas que eu não percebi antes. A minha ansiedade baixou muito. Eu era uma pessoa muito ansiosa, nervosa, estressada. Que muda tudo. Muda a sua vida, muda a forma de você ver as pessoas, de você ver você mesmo. É mais do que incrível. Cara, mudou tudo. Eu era muito chato, eu era um saco. E eu acho que depois que eu aprendi a respirar, que eu conheci a Arte de Viver, conheci o VS Plus, mudou a minha vida. Realmente. Nossa, a Arte de V mudou a minha consciência sobre as coisas. Aquelas coisas que você está acostumado a ver no dia a dia, todo dia. Mas você simplesmente passa a ser despercebido. Se não, toma consciência daqui. Tem dor. Tudo. Todas as coisas que eu vejo, e como eu vejo, e como eu quero viver minha vida daqui pra frente. Eu sou muito irritada em casa com meus pais, com minha família, de modo geral. E eu aprendi uma outra forma de trabalhar isso. Então mudou bastante o meu relacionamento com a minha família, principalmente como eu enxergava o relacionamento com meus pais e com meus amigos de VS. Mudou a minha concentração, o meu estudo é muito mais eficaz hoje em dia. Eu tenho a habilidade de falar em público, desenvolver isso dentro da Arte de V. Porque hoje eu dou palestra sobre respiração e meditação. Há dois anos atrás era impossível também. Não é acreditável. Significa tudo. Um lugar onde eu posso ir e ser eu, quem eu sou. Então eu posso rir muito, posso chorar muito. Saber que você tem uma família que nunca vai te deixar. E que todas as pessoas do mundo podem fazer parte com essa família também. Eu percebi que eu posso fazer muito mais coisas do que eu realmente achava que eu podia fazer. Às vezes é preciso se dar uma chance. Se dê uma chance. Vem respirar com a gente. Tá gravando já? Tá gravando já? É, então.